Fala família, mas o Sepúlveda responde e antes de responder a pergunta do inscrito, eu quero dizer para você que participou da rifa da DR-160, ela será sorteada no dia 18 de maio, domingo, domingo próximo, sem ser esse agora, dia 10, no outro domingo e as vendas dessa rifa só ocorrerão até o dia 10 de maio, esse próximo domingo. Então a sua última oportunidade essa semana, até o dia 10 de maio, você vai poder comprar sua cota na rifa, já bateu a meta, está valendo uma DR-160, a Raudiu DR-160, zero quilômetro galera, zerada, então quem quer participar só até o dia 10 de maio aqui no canal, tá bom? Então aproveita e acessa chicosepulveda.com.br, sorteio dia 18, além da DR tem a Mirage 250, a Betsy, tem um kit motociclista com capacete, jaqueta, luva, vai lá que vocês vão ver os detalhes, tem celular da Xiaomi, tem Mi Band 4, beleza? Tudo bem acessível, as rifas são bem baratinhas, então acessa lá, chicosepulveda.com.br e não perde a oportunidade, até o dia 10 é a última oportunidade para comprar a cota da DR-160. Bom, vamos lá, vou ler aqui a pergunta do Alexandre BTU Moto. Tudo bem aí com você, Chico? Meu nome é Alexandre, cara, comecei a ver seu canal e gostei do seu jeito, acompanho bastante e vejo que você dá conselho para as pessoas do que se atentar ao comprar e o que não comprar. Também vi todo esse rolo com a Himalaya e de repente me deparo com uma notícia falando que vai vir algumas, que já foi lançado, tá? Virão algumas com outras cores, que foi mexida para vir para o Brasil, enfim, é a forma dele falar aqui. Minha pergunta, você bota fé nessas motos que vão vir para o Brasil e que vão chegar aqui com mais qualidade do que as que estão rodando? Estou torcendo para que essa moto dê certo, eu me apaixonei por ela, mas se não der certo, voo diversos X300. Valeu, Chico, se cuida aí, tudo de bom para você e sua família. Ele me mandou o link aqui da matéria, enfim, é o seguinte, Alexandre, a Himalaya, ela vem com essa versão aí da linha 2020 e aí eu vou ler aqui mais ou menos o que que vem, tá? Ela vem com três cores, não mudou nada em relação ao motor, continua sendo monocilíndrico de 410 cm³, permanece com refrigeração a óleo, tá? Refrigeração a ar, né? E injeção eletrônica, cinco marchas, assim, a essência da moto não mudou nada. Agora, eles mudaram lá na Índia uma pequena coisa que é na cavalaria, para poder se adequar a BS6, que é as leis de poluentes lá na Índia, tá? Então, é o que a gente chamava de BS6, a versão BS6, a gente chamava comumente aqui no Brasil e aí muitas pessoas criticavam, você não sabe o que é a BS6 e tal. Mas é popularmente chamado BS6 que a gente chamava aqui que a versão BS6 chegaria aqui no Brasil. Então, por isso que a gente dizia a famosa BS6 e finalmente a BS6, que é a versão modelo 2020, chegará aqui no Brasil. E aí é o seguinte, por causa dessa adequação à emissão de poluentes da lei BS6 lá da Índia, ela perdeu somente 0,2 cavalos. Isso é irrisório, tá? De 24,5 cavalos para 24,3 cavalos. Isso não, você não vai sentir a diferença disso, até porque o principal da Himalayan é o torque, que foi, não mexeram no torque, está inalterado, de 3,25 kgfm a 4.000 rpm. Excelente e deixa a moto bastante divertida. E aí, tem aqui na matéria que ele me mandou, alguns detalhes técnicos que eu não vou falar, enfim. É o seguinte, é o seguinte, Alexandre, o que eu espero dessa moto nessa versão 2020? Vamos chamar a versão 2020. Eu espero que realmente esteja alterada em relação à questão do controle de qualidade. E o que é o controle de qualidade? A questão da, eu não gosto muito dessa palavra, é a tropicalização. A maldita tropicalização, porque está acontecendo a descompressão no motor, que a gente chama aqui de trinca. Aquelas trincas que estão ocorrendo e houveram diversas descompressões no motor, e aí troca-se cabeçote, várias tiveram esse problema, tá? Não foi uma ou outra, não eram casos isolados, não. Foram várias, várias e várias com esse problema. E a Royal, certamente, trocando tudo em garantia. E aí, eu nunca levantei a bandeira dizendo aqui que a Royal não atende, não faz, não troca. Eu nunca falei isso, eu quero que alguém prove que eu tenha dito isso. Mas, o que que acontece? E quando acabar a garantia? Como é que fica? A garantia, não sei se 2, 3 anos, me coloca aqui, quem sabe, tá? Deve ser 2 a 3 anos. Vou botar até 3 para os fãs bobões não ficarem irritados. Porque lancei vídeo falando da Royal Info e pula um monte de fãs bobão assistindo. E outra coisa, deixa eu só falar aqui, engraçado, é que tem fã bobão que recebe mensagem com vídeo meu, e o babaca escreve aqui no meu canal, dizendo, olha, eu recebi a mensagem, vou comentar porque eu recebi a mensagem. Vá se lascar, meu irmão. O ideal é você não assistir o meu canal. Se você não gosta do meu canal, não assista. Então, não fica comentando aqui no meu vídeo a sua opinião. A sua opinião de fã bobão pouco importa para mim e para os meus inscritos. Então, se você não gosta do meu conteúdo, vá se lascar, cuida do teu canal, que é uma porcaria. Então, é o seguinte, Himalaya, o que eu acho? Eu penso o seguinte, gosto da moto, digo para vocês, eu insisto nas minhas críticas porque eu gosto da moto. Quem não entender, paciência, não posso fazer nada, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho, que é dar a minha opinião. E aí, eu gosto dessa moto, eu tenho fé que é o Royal Brasil e o problema é da Royal Brasil. Tente resolver estes seguintes problemas. Eu acredito, e aí repito, que provavelmente os fã bobões vão pegar e vão cortar. É o achismo do tio Chico. Da questão da descompressão que eu acho, e assim como eu, outros proprietários acham, tá? E aí ficamos no achismo comum, que seja o remapeamento da ECU. O remapeamento da ingestão eletrônica, não da ECU, mas da ingestão eletrônica, tá? Se fizer um remapeamento de acordo com a gasolina ou combustível daqui, isso é uma mistura louca, eu acredito que isso melhore. Porque, por exemplo, na Europa não tem esse problema. Eu já fiz entrevista, inclusive tem entrevista aqui no canal. Procura aqui a live que eu fiz com os portugueses. Eles adoram a Himalayan, adoram, não tem crítica. Eles adoram essa moto, porque lá o custo-benefício dessa moto é pífio. Ela custa menos de 5 mil euros, ou 5 mil euros. Pra eles, é um velotrol, entendeu? É barato. Quebrou, troca, compra outro. É divertida a moto, é gostosa, é isso que eu digo. Quando eu falo velotrol, gente, não é esculhambando a moto, não. É porque é muito barato. Então, pra eles, ó, é como se fosse uma cinquentinha aqui pra gente. Quebrou, a gente troca. Então, pra eles é a mesma coisa. Só que a Himalayan é uma moto muito torcuda e muito divertida. Com aquele toque retrô, aquele design que é o feio bonito, o bonito feio pra gente. Então, pra eles é muito interessante essa motocicleta. E eles não têm esse problema com a descompressão do motor que a gente aqui no Brasil tem. Então, eu levo a consideração de que o problema está aqui na importadora ou na operação do Brasil. Que não pegou essas motos que vêm de lá, da Índia, e fez essa modificação na injeção. Ou no mapeamento, o que quer que seja. O meu amigo Tiago Moreno, que fez também uma live aqui, ele falou uma coisa que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E um beijo, Tiago. Tiago Moreno, que tem um canal Eu Falo de Carro. Assistam lá. E ele falou uma coisa que me intrigou. Que é o seguinte. Parece que o lote que vem pra cá é diferente do lote que vai pra Europa. Então, fiquei. Pô, quer dizer que a gente recebe um lote diferente? Por quê? Então, eu fiquei encucado. E a Royal Brasil? A gente não sabe de nada. Aliás, a gente não sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Acho que só poucos canais sabem. Um ou dois que sabem. Porque até é fã bobão. Famoso não. Não é famoso. Mas fã bobão aí que tem, né? Não sabe também. Não sabe porque nunca deu a real. Dizendo, ó. É isso. Ou porque não tem voz pra poder realmente falar. Ou porque não quer. Ou porque não sei. Mas eu acho que não tem mesmo conhecimento. Não sabe dizer, ó. Aconteceu por isso, isso, isso. Porque a própria marca aqui no Brasil não dá esse posicionamento. Tá? Então, o que eu espero disso, Alexandre? Eu espero que a moto venha. Agora ela vem também com... Você pode desabilitar o ABS na roda traseira. Que é muito legal. Mas eu espero que o plástico do painel esteja mais resistente. Porque tá quebrando. Quebrava. Com a trepidação. E isso é um problema bizarro, né? Quebrar o plástico de uma moto que vibra naturalmente. Outro. A vedação do painel. Que eu particularmente não vejo. Meu Deus. É um absurdo. É horrível. Isso é ajuste. Tá? Eu acho que é um ajuste. É ruim? É. É bizarro? É. Mas eu ainda entendo como um ajuste. O plástico que quebra, aí é bizarro. Porque os caras sabem que a moto vibra. Pô, bota um plástico decente, caramba. Quer economizar até no plástico? Outra coisa. O acabamento lateral dos plásticos que dá uma dobra. Pô, bicho. É só você melhorar aquilo ali. Botar um plástico que pelo menos suba um pouquinho. Pra não ficar caindo água na bateria. É o plástico lateral. Que tem uma dobra que entra água na bateria. Pô, faz uma modificaçãozinha. Eu acho que eles não fizeram, tá? Eu tô deduzindo aqui. E apresentando os problemas. Outra coisa. Dá uma... É... Um reforço no bagageiro. Não sei também se eles mudaram isso. Mas na minha opinião. Ó, todas essas questões. Até mesmo do plástico. Eu... 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 Eu iria relevar. Sério. Pra comprar a moto. Se alguém dissesse assim, ó. Tem um problema no painel. Tem um problema no plástico. Tem um problema no bagageiro. Você vai deixar de comprar essa moto, Tio Chico? Não. Eu não deixaria. Não deixaria. Porque eu acho a moto interessante. Ela vem com alguns equipamentos de série muito bons. Que é a AeroKeep. Os freios que são muito bons. Então, assim. O banco é confortável. Então, eu acho a moto muito, muito interessante pro mercado. Mais interessante do que uma Lander, por exemplo. Que não quebra. Que não tem nada de problema. Zero problema. Então, só que a Iman Line, ela tem um preço mais competitivo. É mais interessante. É uma moto que tem mais torque. Para a proposta, principalmente urbana. Que você precisa de mais torque do que de cavalaria. Então, acaba sendo uma moto mais econômica. Então, se não tivesse esse problema sério do cabeçote. Da trinca do cabeçote. Da descompressão do motor. Eu compraria fácil. Mas isso me dá arrepios. Porque imagina. Já teve gente que trocou duas vezes o cabeçote. A mesma motocicleta. Então, isso pra mim é preocupante. E aí? Se a minha moto não trincou. Mas se chegar até o fim da garantia. Ou passou a garantia. Ela trinca. Eu tô lascado. Eu vou ter que pagar um cabeçote novo. Enfim. Eu... O que que acontece? Eu espero de coração que a Royal Winfield Brasil resolve esses problemas. Que são resolvíveis. Tá? Com essa nova linha. Esse modelo 2020. Não tenho como dizer pra você, meu querido inscrito. Minha querida inscrita. Alexandre que mandou a mensagem. Não tenho como dizer agora. Mudou. Beleza. Agora tá zerada. Eu li um comentário. Inclusive nessa matéria que ele me mandou. De alguém lá embaixo dizendo. Agora não tem mais problemas. Nos grupos do WhatsApp não existem mais relatos de problema. Mentira. Mentira. Porque nem chegou direito a esse modelo 2020. Então você vê que é o cara fã cego. Mentiroso. Como é que fala isso pra um cara que tá querendo comprar uma moto? Fala a verdade, caramba. O modelo 2020 mal chegou e o cara tá dizendo que não tem mais problema. Mentira. Tem problema. Eu sei porque eu recebo constantemente mensagens. Eu não posto aqui porque eu não quero postar. Não é por medo não. É porque eu não quero primeiro. Pra não prejudicar a pessoa que me mandou. Porque ainda tá em processo de resolução. E algumas resolvem. Segundo. Porque eu não quero ficar mais me desgastando com isso. Entendeu? Agora acreditem. Eu tenho muitos relatos aqui. Então quem escreve nesses fóruns, em respostas, não se engane. É mentiroso quem diz que não tem mais problema. É mentiroso. Porque ainda existem os problemas. A Royal resolve? Com certeza. Inclusive eu tenho um relato de uma pessoa que teve um problema sério. e que a Royal, e eu tava a ponto de bala de mandar a Royal pra um processo e de jogar cocô no ventilador e não o fez. Por quê? Porque aguardou. A Royal foi rápida. Resolveu. E o problema foi sério. Resolveu. Sem problema. Com muita cordialidade. E aí eu tô dizendo de boa. Não tenho porquê ficar falando mal da Royal. Resolveu de forma cortês, rápida, em excelência. E a pessoa, proprietária de uma moto, ficou super satisfeito. Então não tem porquê eu ficar levantando, criando polêmica. Com certeza eu crio, tá? É quem não gostar que se lasque. Mas inventar mentira. Porque eu só relato fatos. Da mesma forma que eu falo, relato fatos negativos pra Royal, eu tô dizendo aqui pra vocês. A Royal atende. Quem comprar uma moto da Royal e da EBO, eles resolvem. Resolvem. Agora, muitas vezes, existe uma ansiedade. Aí eu vou falar também do outro lado. Existe uma ansiedade de você, proprietário da Royal, que acabou de comprar, no desespero, querer que a marca resolva isso em dois dias. Peraí, meu irmão. A gente tá em pandemia, quarentena, as lojas fechadas. Você quer que a Royal resolva isso em 10, 15 dias? Assim? Calma. Devagar, calma. E assim eu digo com todas as outras marcas. Se você tá com algum problema na moto que acabou de comprar, relaxa, meu irmão. Tá tudo parado. Então, tem aí um delayzinho, tem. Mas se a marca te respondeu e disse, vamos resolver. Pô, aguarda. Espera a marca te responder. Espera uns 15 dias a marca te responder. Pô, é muito tempo e 15 dias. Mas leve em consideração que existe uma quarentena. Se a marca não te respondeu em até 15 dias pra lhe dar a solução, dizendo, leve a moto, então faremos isso. Aí sim você retorna e aí desce o cacete. Mas o que eu tenho visto são muitas pessoas ansiosas e que tem um problema que é que a marca resolva em 24 horas. E não é assim. Tá bom? Então a gente tem que ter bom senso. Tanto a marca tem que ter bom senso, porque caga pros seus clientes. Caga mesmo, porque muitas vezes não dá o que que tá acontecendo. Caga que eu digo nisso. Não diz o que que tá acontecendo com a solução tomada. Pra não acontecer mais. Mas a marca dá todo suporte em garantia. Fato. Quem teve problema, tudo que está contemplado na garantia, teve coberto. Foi trocado. Fato. Mas a gente que produz conteúdo não sabe o que que tá acontecendo em relação a esses problemas. E o cliente também não sabe se vai parar de acontecer. É isso. Então, qual é o meu ponto de vista agora em relação a esse modelo 2020? Cautela e canja de galinha. Beleza? Deixa aqui seu comentário. E não compre ainda. Não compre. Deixa ver aí. Claro que vai ter... Vão ter pessoas que vão comprar, vão querer testar. E aí, essas pessoas serão os famosos bucha de canhão. Boi de piranha. Mas você que tá me ouvindo agora, que pelo menos acredita no meu ponto de vista. Caldo de galinha e muita cautela. Beleza? Segura as pontas. Agora, deixa sua opinião. Coloca aqui seu comentário. Faça sua crítica. Dê seu dislike. Beleza? Dê sua opinião. É isso que é válido. E outra coisa, tem gente que fica mandando virar o disco. Manda eu virar o disco. Vai se lascar, meu irmão. Quem não gosta e quem não tá satisfeito de eu ficar falando da Royal, simplesmente muda a estação. Fala como... Faz como falou o Raulzito, cara. É só girar o botão. Muda a estação, cara. Ó, se liga, ó. É isso aí. Troca. Muda a estação. Beleza? Deixa seu comentário. Um beijo. Outra coisa. Live todo dia. Hoje tem live. 22 horas. Sexta-feira tem live. Sábado tem live da madrugada. Semana que vem tá cheio de convidado aqui. Eu tô fazendo as melhores lives da internet. Sem modéstia. Um beijo pra vocês. Não esquece, hein? Até dia 10. Rifa da DR-160. Só até dia 10 as vendas. Sorteio dia 18. Um beijo. Tchau.